Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo ao canal Matheus Soriano, aqui eu falo sobre jogos. Se você curte esse tipo de conteúdo, seja muito bem-vindo, beleza? Basta inscrever-se no canal. Bom, como vocês podem ver, no vídeo de hoje, trata-se de como jogar o no matemática. Sim, galera, estou trazendo mais um jogo educativo aqui para o canal, beleza? Para quem é novo no canal, eu sempre faço adaptações de jogos clássicos com jogos recentes, beleza? E faço muitas simulações de jogos, adaptações, beleza? Se você curte, seja muito bem-vindo aí novamente. Bom, eu já estou com o baralho aqui, o que vocês vão precisar para jogar? Vão precisar do Uno, baralho de Uno, mas vocês vão ter que retirar, galera, algumas cartas. No caso, são essas cartas aqui, cartas de ação, que é o mais dois, o inverso, certo? O que bloqueia, o mais quatro, o Coringa, mais quatro. Então, essas cartas aqui, vocês vão ter que retirar do jogo. Elas não fazem parte desse jogo, exceto as cartas Coringa, que mudam a cor. Mas, diferentemente do jogo de Uno, no jogo de Uno matemática, essas cartas Coringa têm a função, no caso, de ter um número que você não tem no momento. Então, isso vai te ajudar a fazer uma somatória, uma subtração, beleza, galera? Afinal de contas, a gente está lidando com matemática, né? Bom, eu vou embaralhar aqui. Eu vou deixar aqui em vários... Não vou deixar do mesmo lado, no caso, e vamos embaralhar. Beleza? Bom, no vídeo de hoje, no jogo de hoje, a partida, eu vou simular a partida para dois jogadores, beleza? Não tem muita diferença, galera. Não tem muita diferença. Deixa eu fazer aqui o corte. Bom, vamos lá, então. Vamos começar sem enrolação. Pega-se sete cartas para cada jogador. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Bom, após feito isso, galera, vocês vão pegar uma carta do baralho e deixar aqui em cima da mesa, beleza? Virado para cima. Bom, começa o primeiro jogador. Então, nós temos ali o número nove. Nós temos que olhar aqui, galera, uma soma ou uma subtração, certo? Que dê valor igual a nove. Bom, olhando aqui, nós temos sim. Não, não, nós não temos, no caso. Se fosse um, nós teríamos. Bom, no caso, é que não temos. Bom, nesse caso, ele não vai jogar. Mas, há algumas variações que ele pode simplesmente usar o nove. Então, pode usar esse e esse nove. Tá? Nesse caso, eu vou deixar, galera, ó. Esse nove e esse nove. Tá? Beleza? Então, já tira duas cartas desse jogador. Vamos lá para o próximo jogador. Vamos ver aqui o outro jogador, galera. Quais são as somas que dêem para dê nove aqui. Bom, aqui já tem, ó. Sete mais dois, nove. O próprio nove mesmo, certo? E aqui, no caso... Bom, aqui, galera, ele já poderia ganhar. Ele já poderia ganhar, né, galera? Porque aqui, ó. Somando aqui, ó. Três mais três, seis. Seis, sete, oito, nove. Ele já poderia ter vencido aqui. Mas, vamos supor que isso passou despercebido. Ele não percebeu isso. Beleza? O jogo continua. Certo? Aí, muda aqui, no caso, o valor. Agora, o valor é oito. Então, tem que chegar a uma soma, uma subtração que dê oito. Então, vamos lá. No caso aqui, ó. Esse já tem. Por sinal, duas, ó. Seis mais dois. Oito. E seis mais dois. Oito também. Uno. Ele tem que falar uno. Se ele não falar, ele tem que comprar mais caras. Então, só tem uma carta aqui, ó. Que é o zero, galera. Beleza? Bom. É a ver do outro adversário. Ele vai olhar pra ver se tem alguma somatória aqui. Bom, pra ele... Não tem, no caso. Então, ele vai ter que comprar. Toda vez que não tiver, ele compra. Ó, tem um nove. O que ele pode fazer aqui? Nove. Menos um. Oito. Beleza, galera? E assim o jogo vai... Continua. Ó, dois. Esse não tem. Então, ele compra. Ó. Aqui, no caso, é o Coringa. Lembra que eu falei pra vocês no início do vídeo? O Coringa aqui serve como qualquer valor. Sendo assim, eu posso muito bem fazer dois mais zero. Sendo assim, dois. Ele ganha. Por quê? Não tem mais cartas em mãos. Então, esse Uno Matemática é um jogo simples, tá? Divertido. E rápido também, né, galera? Não, não tem, assim... Ele tem algumas características do jogo Uno. Beleza? Mas... Nada mais é do que Matemática, né? Você somar ou subtrair, beleza? Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo... Hoje foi um vídeo mais rápido. É mais curto, né? Eu vejo vocês no próximo jogo, beleza? Se você gostou, não esqueça do like. E se inscreva no canal, beleza? Até o próximo vídeo. Fui! Ou melhor, até o próximo jogo. Tchau!